Que alegria, que prazer começar mais um programa Reflexão aqui na sua TV Grandorados. E o programa de hoje voltado pra uma reflexão muito importante, porque tem a ver com a minha vida, com a sua vida, com a vida de todos nós. Ou seja, nós vamos refletir hoje acerca da importância da campanha da Fraternidade 2016, que é uma campanha ecumênica, que envolve, que engloba tanto a igreja católica, as igrejas evangélicas, no objetivo de conscientização, de discussão, de reflexão acerca de um bem comum, da casa comum, que é o planeta em que nós vivemos. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, Dom Henrique Aparecido de Lima, ele que é o nosso Bispo da Diocese de Dourados, e que vai trazer algumas informações acerca desta campanha, que não é uma campanha simplesmente de alguns dias, ou do período de um mês, mas é uma campanha de uma vida toda. Então daqui a instantes vamos trazer mais informações. Nós vamos para esse primeiro intervalo, onde vamos conhecer um pouco das empresas que apoiam o programa Reflexão, e voltamos em seguida. Paladar Restaurante, no almoço, buffet variado, com churrasco de domingo a sexta, aos sábados, feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas, 725, fole 3411 8811. Com alegria, estamos aqui com Dom Henrique Aparecido de Lima, e é provável que muitas pessoas ainda não o conheçam, porque ele tomou posse, foi ordenado e foi empossado agora, recentemente, no último sábado. Então, Dom Henrique, é um prazer para nós, tê-lo aqui no estúdio da TV Grande Dourados, e eu gostaria de conhecer um pouquinho acerca da sua vida, da sua trajetória. O senhor que é paranaense, estado do Paraná, natural da cidade de Assis, Chateaubriand, e eu queria que o senhor contasse um pouquinho, resumidamente, acerca da sua história, da sua trajetória, até chegar a ser o bispo da Diocese de Dourados. Bom dia, pastor Sérgio, bom dia a todos que nos ouvem, né? Eu nasci em Assis, Chateaubriand, no Paraná, como já foi mencionado, né? E fui criado em Toledo, Paraná, tudo na área rural. Em Toledo, a gente não foi para a cidade de Toledo, mas sim para a região de São Geras Palmeiras, São Pedro de Iguaçu, que na época era distrito, São Pedro era distrito de Toledo, São Geras Palmeiras era um lugar comercial, bancos, as coisas, mercados maiores que a gente ia, né? Pertencei a um município de Santa Helena na época, né? Hoje, São Geras Palmeiras é município, São Pedro hoje é município, chamada São Pedro de Iguaçu, Luz Marina pertence a São Pedro de Iguaçu, quer dizer, hoje é tudo diferenciado, né? Mas fui criado naquela região, fui para lá, tinha 10 anos de idade, sou o filho mais velho da família de 6 irmãos, 7 irmãos, na verdade, um já falecido, né? Estudei em Luz Marina, morava 21 quilômetros de Luz Marina, fiz o ginásio de Luz Marina, dali me formei em ginásio, foi muito difícil, estudo na área rural naquele tempo era muito difícil, e com 18 anos completo, fui para o seminário Santismo Redentor em Ponta Grossa, né? Sou missionário redentorista, assim, para as pessoas já identificarem mais os redentoristas, são aqueles que trabalham no Santuário de Aparecida e que as pessoas se identificam mais rápido, né? Ah, então, é redentorista, né? Então, mas nós somos, além de Santuário de Aparecida, nós temos vários do Brasil, como Divino Pai Eterno, como Padre Robson, entre outros, nós, sou da província de Campo Grande, né? Que compreende as redentores Paraná e Mato Grosso do Sul, né? Temos Santuário Pepe Socorro, Campo Grande, Curitiba, Paraná. Então, fui para essa congregação e estudei 3 anos e meio, mas lá na época se pagava, era muito caro, né? E minha família era muito pobre, né? Daí, com 3 anos e meio, em julho de 86, tomei a decisão de sair para voltar para a família, meu pai queria ir para a Bahia, não consegui ir para a Bahia, etc. Tinha que comprar um sítio lá, daí fui, voltei para casa, falei, vamos resolver a vida de vocês para depois resolver a minha, né? Ah, mas você não precisava de sair, etc. Aí fomos para a Bahia, olhamos, vimos que aquele local não era apropriado para a nossa família. Meus irmãos não iam acostumar, todos bem mais novos, né? Na época, né? Daí, conseguimos ir para o Pará e lá achamos um lugar melhor, né? Meus pais aí foram para o Pará, levei-os em 87, fui para o Pará, fiquei 5 meses lá e voltei para cuidar da minha vocação, né? Desse inteirinho, uma das admirações que as pessoas ouvem dizer, quando fala o bispo, foi caminhoneiro, né? E fui mesmo, porque quando eu voltei do Pará, para Toledo novamente, eu fui trabalhar em uma empresa chamada Premoldados Carleto, que era muito, era uma novidade na época. Então, fui montador de premoldados, né? Tinha que ter o caminhão, porque era um munque, né? Então, por isso, eu vou falar o que é caminhoneiro, ponto, que eu até vou explicar os detalhes, não vai entender, né? Mas eu trabalhei na montagem de barracões, né? Então, várias partes do Brasil, trabalhei dois anos e pouco nesse serviço, né? E esse serviço me ajudou a voltar para o seminário, porque dali eu ganhava bem, ganhava muito bem até. Então, fui juntando dinheiro para me autossustentar, não depender mais do pai, da mãe, de irmãos, que não tinham condições, né? E consegui me autossustentar por 5 anos. Aí, cheguei à formação, né? Onde eu não precisava mais da família ajudar, ou precisava do meu dinheiro, coisa parecida, né? E assim, aí, em 91, em 90, eu fiz uma experiência vocacional em Akidawana, onde fui parco depois, né? Nesse retorno, saí da empresa, das estradas, aí eu fiz o estágio, passei, eles me colocaram em Akidawana para fazer uma experiência vocacional, né? Daí, em 91, fui para Curitiba, entrei na filosofia, fiz filosofia na PUC, na Federal do Paraná, e terminei na FAE em São Paulo, né? Daí, na FAE, já fiz, aí fiz um noviciado em Curitiba, antes de ir para a FAE, um ano noviciado, né? Daí, fui para São Paulo, terminei a filosofia na FAE, aí entrei na teologia, foi 4 anos, e me ordenei em novembro de 99, né? Daí, em novembro de 99, vim para Ponta Porã, como vigário paroquial, né? Você te perguntou, o que é o vigário, o que é o parco, né? O parco é aquele que é responsável direto da paróquia, porque o vigário é aquele que ajuda o parco, né? Então, o parco era o Padimelo, e eu vim para Ponta Porã, fiquei dois anos, 2000 e 2001, dali eu fui para aqui da ONU com o parco, daí, seis anos, né? Nesse interino, os seis anos, fui eleito administrador de adiocéia de jardim, que é um ano e meio, mais ou menos, fui para o santuário de Campo Grande, Pé-Pé-socorro, fui reitor um ano lá, nesse interino, fui eleito vigário provincial, vigário provincial, aquele que ajuda o provincial, o provincial é aquele que cuida da região, Paraná e Mato Grosso do Sul, 12 retentoristas, né? Nós temos muitos trabalhos, mais de 60 confrades, mística da redentorista, né? Tem 40 pessoas na formação estudando para ser redentorista, né? Tem toda a estrutura econômica, administrativa, até para autossustentação, tem todo um trabalho grande aí, né? Então, fui vice-provincial por sete anos. Para ficar mais próximo da sede que é Curitiba, o provincial me levou para Telemaco Borba, uma grande paróquia que nós temos, e fui paróquia lá seis anos, de lá fui eleito provincial. É interessante, vigário? Paróquia, vice-provincial, provincial, né? E 21 de outubro de 2014 foi eleito provincial, daí fui morar em Curitiba, que é a sede. 21 de outubro de 2015 foi eleito bispo da Diocese de Jardim, um ano depois. Eu tinha oito anos pela frente provincial, um ano depois foi eleito bispo da Diocese de Jardim, né? Então, é toda essa trajetória aí da minha caminhada nesses 16, 17 anos aí, depois que me tornei sacerdote, né? Como religioso, 22 anos de caminhada, quando você faz no viciado, você recebe os chamados primeiros votos. Já é religioso daí. Bispo, é ser coordenado e convidado para ser o bispo da Diocese de Dourados. Foi uma surpresa, foi algo que o senhor já esperava, já estava sendo, de certa forma, programado isso. Como que é hoje estar em Dourados e estar pronto para desenvolver esse ministério à frente dessa grande Diocese? Olha, primeira coisa, quando eu fui administrador da Diocese de Jardim, foi um trabalho assim muito bom. Até o pessoal comentar assim, nossa, que bomba você pegou, né? Às vezes tu usa essas expressões, né? Às vezes tu usa para você também, como pastor, como vereador, né? Então, é... Falei, não, acho que o trabalho da igreja, a gente realiza com amor, com vontade, né? A gente vai buscar fazer com tranquilidade e oração. Tem que rezar bastante para poder as coisas acontecerem. Não é simplesmente pela força da gente que vai acontecer, né? É que nem aquele salmo, né? O homem por si mesmo não tem força nenhuma, né? Deus que dá graça para a gente realizar tantas coisas, né? E foi uma experiência boa para mim. Também um ano e meio, foi uma experiência boa para mim. A convivência com o clero, religioso, diocesano, tinha um diácono permanente, com a liderança da Diocese. Foi muito boa a experiência, né? Apesar da dificuldade financeira, né? Que às vezes acontece, né? Mas foi muito boa, né? E a partir dali, as pessoas, no caso, para ser escolhido o bispo, é sempre consultado os padres, né? Então, os padres já começaram, os bispos, o Dom Vitório, por exemplo, falaram assim, você tem que ser um bispo, menino. Você tem que ser um bispo. Você foi muito bom lá. Você tem competência. Daí foi o reitor de Santuário em Campo Grande, quando ele era arcebista de Campo Grande, né? E eu falo assim, Deus vai cuidar disso, Dom Vitório. Pode deixar. Se tiver de ser, será. Se não tiver de ser, não será. Né? Daí, depois de sete anos aí, trabalhando aí, né? Mas sempre, também na Diocese Ponta Grossa, o Dom Sérgio, gostava muito de mim, falava assim, até quando eu fui eleito provincial, eu falei assim, mas rapaz, você conseguiu ser provincial, e nós não conseguimos colocar uma mita nessa cabeça sua? Eu brincava, né? Eu falei, Dom Sérgio, fica quieto. Então, eu já vi essas nuances, né? Mas eu não era assim, uma coisa meio que... Como religioso e entorista, eu estava muito bem na congregação, muito tranquilo, gostava de trabalhar. Tinha uma relação muito boa com meus confrados, mais de 60, com confrados e outras. Nós temos nove províncias no Brasil, né? Nós, no Brasil, somos 600, quase... Não, 500 e poucos entoristas, né? Então, eu tenho uma relação muito boa com os outros também. Então, eu tinha uma vida, de certa forma, confortável dentro do meio, né? Então, não tinha aspiração para outra coisa. Ah, não estou bem aqui, não estou sentindo bem, quero procurar outra coisa. Não tinha essas aspirações, né? Quando veio essa questão de ser eleito bispo, para mim foi um choque, né? Assim, foi muito... Porque eu, como provincial, estava muito tranquilo. Não esperava que alguém, que a cúria romana, no caso, o Papa Francisco, ia me chamar para ser bispo, eu estando provincial, né? Até eu conversei com o Núcio Apostólico, que é o embaixador do Papa no Brasil, né? Dom Giovanni de Antoniello. Esteve que em Dourados, inclusive, na reinauguração da catedral. Esteve, né? Muito boa gente. Nossa, gostei demais dele, né? Aí, eu tive uma conversa muito longa com ele, para poder aceitar, assim, umas duas horas e meia, tentando entender o porquê do meu nome estar envolvido, naquele momento, né? Com o provincial. Eu falei, o senhor sabe que eu estou provincial da província, né? Um ano, estou começando o trabalho agora, como é que fica? Daí, ele falou assim, não, mas provincial, eu falei assim, eu podia ter esperado, meus 60 anos por aí, né? Então, ele falou, não, mas vocês, aqui tem um costume, eu sei que você não vai ser diferente, de que eleito um provincial, fica quatro anos, depois eleito mais oito anos, nós precisamos de você no episcopado. Eu falei, eu fiquei bastante surpreso mesmo com a nomeação, né? Eu não esperava de momento assim. Foi difícil também para mim aceitar no momento, porque eu sempre disse assim, quando ele é responsável num trabalho, você assume um trabalho, você quer realizar aquele trabalho. Eu, como provincial, queria realizar o trabalho de provincial. Não queria assim, assim, ah, agora sou bispo, que legal, vou abandonar, não quer mais saber ser provincial. Não, isso não faz parte do meu perfil, da minha ética pessoal, da minha espiritualidade, né? Então, foi muito difícil aceitar. Mas daí, graças a Deus, os meus confrudes acolheram com muita alegria, me deu muita força, depois que eles souberam, né? E fiquei alegre e surpreso por ser a Diocese Dourado, uma Diocese, eu falo assim, uma Diocese que é uma boa caminhada no Mato Grosso do Sul também, né? Uma Diocese grande. E gostei porque é uma Diocese muito viva, muita liderança, né? Os padres aqui da Diocese são muito, assim, dados ao trabalho, à missão, aos leigos, né? As coordenações diocesanas, né? Por exemplo, hoje, de terça até hoje, minha agenda está lotadíssima, não tem um espacinho para que sobe, porque eles querem conversar, querem conhecer, querem apresentar o trabalho. Isso é muito legal. Então, fiquei surpreso aqui, e ao mesmo tempo, é muito feliz, né? Eu quero poder, aqui nesse momento, nesse trabalho que estiver aqui, poder contribuir muito com a Diocese, junto com os padres, junto com os diáconos, junto com as lideranças em geral, inclusive junto com o povo de Deus aqui, né? E já chegando, gostei muito de uma coisa, porque a campanha da fraternidade é ecumênica, né? Poder fazer esse trabalho junto com a Igreja, de outras denunciações religiosas, eu gosto muito de fazer isso, né? Aqui da ONU também, aqui da ONU, participava muito com o trabalho com os pastores, telemigo borba, né? Então, deu muita essa facilidade, é muito tranquilo para mim. Muito bem, nós sabemos que talvez seja aí o primeiro grande desafio, em termos de atividade que envolve toda a Diocese, que é a campanha da fraternidade, e não só em Dourados, mas no Brasil como um todo. Sim. E como é que o senhor vê hoje o lema da campanha da fraternidade? Nós temos um lema, temos um foco, um objetivo, que é alcançarmos essa conscientização e trazer as pessoas à reflexão quanto à questão do saneamento básico, que não é simplesmente a água dentro da cozinha e o esgoto sendo colhido. O saneamento básico envolve muitas coisas. Como é que o senhor vê, já tendo conhecimento dessa campanha, quais são os nossos objetivos nessa campanha? E como o senhor espera o envolvimento de toda a comunidade? Já temos aí uma sinalização muito positiva do Conselho de Pastores, na pessoa do presidente, pastor Eugênio, de participar não só da celebração, mas também de fazer a campanha de forma conjunta. Então, qual é a sua visão em relação ao nosso lema, Casa Comum, a nossa Casa Comum? O lema da campanha da fraternidade Casa Comum, nossa responsabilidade, ele é muito propício para o tempo. Acho que a gente pode até observar, nós estamos vivendo um tempo de epidemia, de dengue, zika vírus, chikungunya. Tudo isso tem influenciado nessa situação do nosso planeta, do nosso meio, de diversos modos, que nem você falou assim, esse saneamento não é só da água que entra na casa e do esgoto que vai para a rua, não, é em todos os sentidos. Até eu comentei com você no início, que a gente ia pegar alguns tópicos a mais aqui, por exemplo, a primeira parte aqui do manual da campanha, chamado texto básico, ele fala do entendimento ao saneamento básico, básico e saúde, saneamento básico no Brasil em geral, saneamento básico, direito da moradia saudável, as cidades, os resíduos, o lixo, onde nós colocamos o nosso lixo? As pessoas, elas têm consciência que aquele lixo que ela bota na sacola, qualquer lixo aí que vai para a rua, vai para o Céu D'Ontes, que está prejudicando o meio ambiente. A importância de trabalhar a questão da coleta seletiva do lixo, de utilizar o que é reciclável. Exato. Então, isso vai além das cidades, vai para a área rural também, como é que lá na área rural, como é que está acontecendo, porque hoje o mundo cada vez mais cresce a população, cada vez mais vai se expandindo, cada vez vai crescendo. Como nós estamos zelando? Vamos dizer assim, do quintal da nossa casa. Como estamos zelando? Cada um zelando do quintal da sua casa. Como isso está acontecendo? Eu me preocupo com o quintal da minha casa direitinho? Hoje o governo, graças a Deus, faz uma campanha acirrada em cima da questão do pneu, do lixo, do copo, da água, do vaso de flor, etc. Tudo isso faz parte desses erros. É minha casa. A terra é minha casa. E aí vem e fala assim, Ah, o prefeito tem que cuidar, os políticos tem que cuidar. Não, eu tenho que começar por mim. É muito interessante isso, bispo, porque foi nessa semana, se eu não me engano, foi no Fantástico, de domingo passado, que mostrou um hospital, se eu não me engano, no estado de São Paulo, onde dentro do hospital havia um foco de alagamento, de vazamento de água, como um criadouro do mosquito. E esses mosquitos picando, os próprios funcionários do hospital, que seriam os enfermeiros e os médicos, e quem tem que cuidar da saúde, agora acaba... Precisava ser cuidado. Precisava ser cuidado. Então, a casa comum é justamente isso, o senhor está colocando para nós, de que se eu cuido da minha casa, eu cuido da minha casa, e já estou cuidando também do meu vizinho. E nós esperamos que esse vizinho, da mesma forma, cuide do seu terreno, cuide do seu jardim, porque ele, fazendo essa parte, ele vai estar ajudando também a minha família, e ajudando o quarteirão e a cidade. Nós vamos para um rápido intervalo, conhecer um pouquinho mais das empresas que apoiam o Programa Reflexão, e voltamos, então, abordando diretamente a campanha da Fraternidade 2016, Casa Comum, nossa responsabilidade. Voltamos em seguida. Paladar Restaurante, no almoço, buffet variado, com churrasco de domingo a sexta, aos sábados, feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas, 725, Fone 3411-8811. De volta ao nosso programa de hoje, tratando sobre o tema da campanha da Fraternidade 2016, Casa Comum, nossa responsabilidade, estamos aqui com o nosso Bispo de Ocesan, Dom Henrique. Dom Henrique, temos um lema para essa campanha da Fraternidade, que foca a questão da justiça e do direito, que encontra-se no livro do profeta Amós. Está lá, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca. Dentro desse contexto, o que é que a campanha espera? Atingir todas as camadas da sociedade, para que haja justiça, para que haja o direito de todos? Eu estava falando na parte anterior, por exemplo, como eu falo assim, assalinhamento básico, ela é importantíssima, mas também a campanha da Fraternidade, quando fala Casa Comum, que é para agir todo o ambiente. Nós falamos no outro bloco, a questão da, eu cuido do meu quintal, eu cuido da minha casa, etc. Ótimo, se eu cuido, beleza, parabéns. Se eu vejo que o vizinho não cuide, vou incentivar que o vizinho cuide. E nós, como igreja, em geral, vamos nos conscientizando, nas celebrações, você no culto, ou na missa, nas reuniões, nas páginas, nós fazemos em comum, conscientizando isso. Mas também vai, um pouco mais adiante, quando fala, da questão da água potável, da produção industrial, quer dizer, o lixo que vai para a atmosfera, toda aquela questão da camada de ozônio, então a gente vê muitas discussões, nas grandes nações, inclusive no final do ano, teve aquele congresso internacional, assinando o famoso Tratado de Kyoto, que faz tempo que vem falando sobre ele. Já foi falado também, essa questão do lixo doméstico, a reorganização de tudo isso, para que essa casa comum, que é o globo terrestre, a nossa terra, o nosso planeta, que ele possa respirar, que ele possa nos dar vida, porque eu estava até, ontem na reunião, ontem à noite, brinquei no final da reunião lá, o senhor teve que sair antes, eu falei assim, hoje, fica se preocupando muito, quer ir para a Marte, ir para a Marte, ir para a Marte, acho que antes de chegar em Marte, nosso planeta vai ser um planeta Marte também, da forma de estar caminhando, se a gente não tiver cuidado. É verdade, e essa é a nossa preocupação, essa campanha tem esse foco, tem esse mote, e aí, quando o profeta Amós diz lá, quero ver o direito brotar, como fonte, e esse direito, ele é o direito do rico, mas é o direito do pobre, é o direito que mora no centro da cidade, nos bairros considerados, chamados como bairros nobres, mas é um direito também, de quem mora nos arredores, quem mora na periferia, então, o saneamento básico, ele precisa ser um direito que brota, como hoje as minas estão brotando aí, porque o lençol freático subiu, mas que ele brote, e também a justiça, ela correr como um riacho perene, então, dentro dessa campanha, tem o aspecto da saúde, tem o aspecto da infraestrutura, saneamento básico, mas também tem o aspecto da justiça, do direito, de nós lutarmos em favor das pessoas, que realmente, muitas vezes, não tem os seus direitos garantidos. Exatamente, por isso que devem falar a questão da lei brasileira, como é que está a nossa lei brasileira, para poder fazer cumprir isso, para todo mundo, aquele que não cumpre, como é que a lei protege aquele que está cuidando, aquele que está fazendo a coisa certa, como é que a lei pode cobrar daquele que não está fazendo a coisa certa, então, tudo isso é envolvido nesse lema da campanha da fraternidade, que você já mencionou, quero ver o direito e a justiça, brotar como fonte e correr, o que é a fonte? Quando fala da fonte, ela é pura, límpida, bonita, todo mundo gosta de ver uma fonte de água, você fica todo encantado, coisa bonita, que coisa linda, porque ela é límpida. Encanta, é extraordinário. E correr a justiça como um riacho, o que é um riacho? O riacho é aquele, quando falo riacho, não é um rio sujo, não é um esgoto, é um riacho, o que é que é um rio? Você vai em um lugar assim, quando nós temos aqui perto, bonito, por exemplo, que é muito conhecido no Brasil inteiro, alguém fala assim, só vai morar lá perto de bonito, que legal, agora nós vamos lá para conhecer bonito, porque é encantador. Se bem que o senhor já morou em jardim, mais próximo ainda. Sim, foi muitas vezes, então você olha o rio ali, você vê o fundo do rio, é a coisa mais linda do mundo. Então, riacho que corre perenemente, não tem que ter opção, aqui é um riacho, ali é um esgoto, uma coisa parecida. Então, essa expressão de Amós, no capítulo 5, versículo 24, ela se encaixa muito bem, na nossa realidade de hoje, dentro da campanha da fraternidade. A campanha, de certa forma, já começou, porque foram feitos vários estudos, já reuniões, preparativos, mas ela tem o seu lançamento oficial, e já tem uma data, tem um local. Eu queria que o senhor aproveitasse esse momento para falar um pouco dessa convocação. É, vai ser muito legal, muito gostoso, porque ali a juventude, como já vem sendo organizada, inclusive a juventude está sabendo, esse equipe de música, jovens, tanto da igreja católica, quanto da igreja evangélica, estão se unindo, até ontem, achei muito bonito, a igreja de jovens, foi na reunião, na quinta-feira passada, representando várias igrejas evangélicas, muito bonito isso. A campanha da fraternidade, até, não vou lembrar o nome do órgão, da Alemanha, acho que é miséria, que apoia muito a campanha da fraternidade no Brasil, porque ela não favorece, tipo a campanha egomênica, ela não favorece só, os católicos, os evangélicos, queira atingir a todos, porque é um bem para a sociedade, é um bem para a sociedade, conscientizar a sociedade, então, não é só você que é católico, você que é evangélico, você que talvez, não participe de alguma religião nenhuma, vá lá, participe conosco lá, vai ter folder, explicativo, você vai levar para casa, achei muito legal, alguns topos bem, bem muito claro, tranquilo, para as pessoas entenderem, também a pessoa, puxa, mas eu nem me tocava que era isso, eu estava meditando agora há pouco, enquanto a gente estava no intervalo, às vezes a pessoa está tão freneta no rio do trabalho, chega em casa à tarde, às vezes estuda, trabalha de dia, estuda à noite, chega em casa, dorme, levando, vai para o trabalho, estuda, volta para casa, às vezes nem se dá conta, às vezes nem se dá conta, puxa, mas como é que está a minha casa, como é que estão as coisas, o mundo, o planeta, será que eu estou ajudando a contribuir para essa beleza que a campanha está trazendo, ou não? É interessante isso. numa reflexão como essa, é o momento de nós lembrarmos de Gênesis capítulo 1, quando Deus cria tudo muito belo e viu Deus que era tudo muito bom e entrega para o homem cuidar, e o homem se torna um jardineiro, o cuidador, o zelador, mas esse homem ele peca, ele se afasta de Deus e aí ele é retirado do jardim do Éden, do paraíso, e ali há uma sentença, que o homem do suor do seu rosto comeria o seu pão de cada dia e a terra produziria abrólis e espinhos, então não seria fácil. Só que o homem continuaria cuidando, lavrando, porque era tarefa dada por Deus, responsabilidade, você vai ser o lavrador. E quando nós chegamos em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que a criação, a terra toda, ela geme com dores como que de parto, esperando a redenção e a manifestação dos filhos de Deus. Então é a hora de nós nos unirmos, comunidade cristã, sem parede de separação, sem olhar para uma bandeira de denominação, se é católico, sendo evangélico, se é Assembleia de Deus, Batista, Luterano, Presbiteriano, Quadrangular, moramos todos numa mesma casa, dada por Deus, com a responsabilidade que temos de vivermos em harmonia, cuidando daquilo que Deus nos deu. Então, bispo, eu acho tão importante isso. E eu dizia para Dom Redovino que nós temos 99% de questões que nos aproximam e nos unem. E 1% de diferença teológica, doutrinária, mas que também não serve para nos afastar e deixarmos diametralmente opostos uns dos outros. Somos irmãos, filhos do mesmo Deus, temos Cristo como Senhor e Salvador e agora Ele pede que nós nos envolvamos com a sua criação. Dourados é uma cidade privilegiada, bispo, porque nós temos mais de 80% de toda a cidade com saneamento básico. Temos aí os poços que foram cavados, então a água é de boa qualidade. Temos um problema que temos que abrir aqui para discussão e vou dar a oportunidade em um programa para que alguém da Sanessu traga para nós uma resposta sobre a água que o douradense bebe, porque existe uma acusação de que a água que é extraída do rio Dourados, por conta da quantidade de agrotóxico que é colocado nas lavouras, desde Ponta Porã, ali no distrito de Itaú, esses agrotóxicos vêm para o rio Dourados, eles se misturam na água de uma maneira que a água sendo coletada, mesmo que seja filtrada, tratada, ainda ficam resíduos. Existe uma acusação de que, olha só para o senhor ver, que lá em Barretos tem uma ala lá que é só para cuidar das pessoas de dourados, que são vitimadas pelo câncer. Então são acusações que eu mesmo já questionei o então diretor-presidente da Sanessu, que hoje é o nosso deputado estadual, José Carlos Barbosa, o Barbosinho, e ele disse, Sérgio, não é assim, e tal. Então você vai lá no nosso programa, e ele veio no final do ano passado, trouxe uma explicação, mas nós não podemos simplesmente ficar tranquilos, tranquilos, nós precisamos fazer algo mais. E o momento é agora, a campanha está aí diante de nós, e tanto o bispo Dom Henrique, representando a comunidade católica, como também o pastor Eugênio, presidente do Compede, me responsabilizou de fazer essa convocação. Então eu quero aqui agora, já caminhando para as considerações finais, dar a oportunidade para o senhor fazer esse chamamento, e depois utilizar os espaços das paróquias, das igrejas, nas celebrações, nos cultos, nas missas, para não interrompermos, mas continuarmos com esse tema sendo tratado ao longo do ano. Maravilha! Então eu quero convidar a todos, os padres, os religiosos, religiosos, a liderança católica, para poder participar desse momento importante na nossa vida, essa abertura da campanha da fraternidade, essa buscar conscientizar-se mais desse trabalho, dessa missão da igreja como um todo. E também pedir para a liderança, o povo de Deus, as pessoas católicas, as pessoas evangélicas, estarem presentes, e depois, na sequência, ir fazendo esse trabalho de formiguinha, de corpo a corpo, porque o planeta, de fato, pertence a nós, e é a graça de Deus, é dada por Deus. E eu costumo dizer que, além disso, somos construtores, desse reino de Deus, que além do reino de Deus, salvação, é o reino de Deus onde nós vivemos. Se não me engano, tem um teólogo, acho que Bultman, ou Múltima, que fala que nós somos co-criadores, né? Deus é o criador, e o homem, junto com Deus, tem a tarefa da co-criação, que é continuar a criação, né? Então, nos conscientizar dessa co-criação, né, que pertence a nós, é responsabilidade nossa, e eu, que costumo brincar assim, de onde eu trabalhei, né, você já pensou no teu filho, nos teus netos, nos teus minetos, que mundo ele vai ter? Então, vamos, é o momento de pararmos, nos conscientizar mais uma vez, rezarmos, celebrarmos, meditarmos, refletir, né, e mais uma vez, levantar essa bandeira, juntos, como irmãos, né? Então, esse é o convite que eu faço para que todos possam participar e dar sequência durante o ano, que a campanha é fundada, ela é durante todo o ano, é um tempo inteiro, para eles estarmos refletindo aí, né? Então, seja bem-vindo, que Deus abençoe a todos, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nessa missão. Eu quero aqui agradecer, de coração, a sua participação nesse programa, aqui, o programa Reflexão, na TV Grandourados, dizer para o Senhor, que este canal de televisão, e este programa está com as portas abertas, mais do que abertas, escancaradas, né, para que utilizemos aqui o espaço, porque é um canal de televisão, aonde as pessoas têm oportunidade de trazer as suas informações, de levar para a sociedade, e eu quero, assim, agradecer também a TV Grandourados, e mais uma vez, convidar você, a campanha da Fraternidade 2016, aonde vamos tratar o assunto, o tema do saneamento básico. Nossa Casa, né, Nossa Casa, aliás, Casa Comum, Nossa Responsabilidade, Casa Comum, Nossa Responsabilidade, e também, baseado em Amós, capítulo 5, versículo de número 24. Quero ver, o direito brotar como a fonte, e a justiça, jorrar, caminhar, qual riacho que não seca. Muito obrigado pela sua participação, até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri